Amigos e amigas, irmãos e irmãs do canal no YouTube Paulo Roberto Maciel blogreporterpaulomaciel.blogspot.com Estamos aqui no Rio Santa Maria, bairro Marista ao lado da estação elevatória de esgoto do Saniar EES05 e aqui no futuro faça fácil, olha aí, prédio faça fácil aqui a água do Rio Santa Maria está entrando nas ruas, olha aí entrando nessa pequena rua aqui, é a rua da delegacia, rua do Saniar é manhã de segunda-feira, dia 27 agora ninguém sabe, ninguém sabe explicar, nem no corpo de bombeiros quantos metros vai subir em Colatina e é isso que as pessoas querem saber quantos metros vai subir aqui na região de Colatina as pessoas não sabem definir ao certo tu sabe que vai subir, vai continuar subindo porque são águas que vêm de Minas Gerais mas ninguém sabe dizer, olha, vai subir um metro, dois metros, três metros essa é a indefinição Shalom Adonai, a paz de Cristo Jesus para todos e aí e aí Tchau.